O vaso é um lugar, vou dar uma descarga nele aqui, você vai ver que a água está desculpada. Agora aqui, descobri que essa água que fica aqui, Kelly, ela só dá esse refluxo porque ela tem o mesmo respaldo, ela está na mesma conexão que o vaso, elas tem o mesmo sentido para poder ir para o esgoto. Aqui, ela já encontrando com a rua, indo diretamente para o esgoto. Ela não tem nenhum nível, ou seja, ela não tem nenhuma ligação com as caixas que tem lá dentro. Ela vem direto, é uma fluente, ela já vem direta para cá, não tem conexão com nada. Eu vou até as caixas de esgoto. Essas aqui são as caixas de esgoto da casa. As caixas de esgoto. Ela não tem ligação com nada. Aquela tubulação, ela liga em tudo. Ela tem um cano de 100 e reduz para 45 no meio do caminho. Estava entupida, foi desentupida. Não tem ligação com nada. A tubulação aqui está perfeita. Não tem ligação com nada. O caminho, os objetos que tinham lá no papel, se encontrava papel e alguns resíduos também. E a gente retiramos tudo. Está desentupido todo o caminho aí. Sendo que ela não liga com nada. Ela é direta. A caixa liga direto. Não tem nenhum tipo de caixa que liga com ela. Guarda as caixas aí.